Oi, eu tô aqui, eu vou no outro vídeo, e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui para mais um spoiler de Modern Masters 2017, meus amigos, e o vídeo de hoje é especial, porque esse será o meu spoiler exclusivo de Modern Masters 2017, exatamente. O pessoal da Wizards of the Coast me enviou um spoiler exclusivo uns dias atrás, e eu estou publicando aqui pra vocês agora. Eu tive que me segurar pra não contar pra ninguém isso aqui, porque é uma carta que eu gosto muito, é uma carta que eu acho muito da hora. Eu não coloquei o nome dela no título dessa vez, porque a gente vai jogar um joguinho aqui, a gente vai fazer uma brincadeirinha um pouquinho diferente. Seguinte, eu vou revelar a carta pra vocês aos poucos, eu vou colocar um cronômetro e eu quero ver quanto tempo vocês demoram pra acertar qual é a carta. Pessoal do Modern, se preparem aí, já organizem a cabeça de vocês, pra vocês tentarem lembrar e ver se vocês conseguem adivinhar a carta bem rápido, certo? E aí vocês comentam aqui embaixo quanto tempo vocês demoraram pra acertar que carta é, ok? Antes da gente fazer essa brincadeirinha, eu quero primeiramente agradecer muito ao pessoal da Wizards, obrigado mesmo por terem escolhido o canal Motivo como canal pra expoilar uma carta aqui pra galera, pra comunidade. Modern Masters é uma coleção muito importante pra mim, obviamente porque é uma coleção que foca bastante no Modern, que é um canal que o meu... Que é uma coleção, que é um formato, melhor dizendo, que o meu canal é bastante focado, então eu fico realmente muito feliz que vocês tenham escolhido. Na verdade, eu fico feliz quando sempre que escolhem algum produtor de conteúdo, algum youtuber, algum podcaster ou algo assim, porque realmente é uma maneira bem legal de mover, de mexer um pouco com a comunidade, de apoiar os canais que tanto se esforçam aí pra manter a comunidade viva, saudável, ativa e fazer o Magic crescer cada vez mais. Então, se vocês inscritos aí puderem comentar aqui embaixo agradecendo ao Wizards pela oportunidade, eu fico muito feliz, certo? Agora, dito isso, vamos fazer a nossa brincadeirinha aqui que eu tô me segurando já, mano, que eu tô frenético. Seguinte, está aparecendo aqui agora a carta, ela está toda embaçada pra vocês, vocês não estão vendo nada, estão vendo talvez no máximo que ela é uma carta vermelha. E essa é a primeira dica, então já filtre aí tudo, a gente vai brincar de Akinator aqui, já filtra todas as cartas multicoloridas, artefatos verdes, azuis, pretas, brancas, nada disso entra. É uma carta vermelha, certo? Que já também me deixa muito feliz porque eu sempre joguei Modern de Burn, que é um deck que tem base vermelha, então não querendo dizer que ela joga no Modern, no Burn, certo? Bom, vamos lá. Dito isso, ela é uma carta vermelha e ela é uma carta rara, certo? Então nós já sabemos a cor dela e a raridade. O cronômetro tá rolando aí, se vocês souberem, vão chutando, mano, vão chutando. Além de ser uma carta vermelha e uma carta rara, ela é um encantamento, certo? Então nós já filtramos bem aí, já filtramos muito bem. Além de ser uma carta vermelha, uma carta rara, o que é muito bom, isso é um spoiler de uma carta rara, isso é muito legal. E uma carta vermelha, que ser um encantamento, ela não é Blood Moon porque ela custa 2. Então nós temos um encantamento vermelho de custo 2 que joga Modern, e joga bastante, inclusive. E aí, qual carta será que é? Eu vou revelar pra vocês o seguinte, eu vou revelar a arte. A arte é exatamente a mesma de quando ela foi printada em Zendikar pela primeira e última e única vez. Então ela só tem um print e agora o reprint em Zendikar, certo? Então nós temos um encantamento de custo 2 vermelho, que jogava em Zendikar, que foi printado em Zendikar. E a arte é muito bonita, inclusive, eu acho que foi uma boa decisão ter mantido a arte, acho uma arte muito foda. E bom, essa altura do campeonato, eu imagino que vocês já saibam que carta é, eu estou falando, obviamente, do Pyromancer Ascension, Ascensão do Piromante. Esse é um card, como eu disse, de custo 2, encantamento vermelho, que é o seguinte, ele tem duas habilidades muito interessantes. Sempre que você conjura uma mágica instantânea ou feitiço que tenha o mesmo nome de uma carta do seu cemitério, você coloca o marcador de busca em Pyromancer Ascension. E toda vez que você conjura uma mágica instantânea ou feitiço, se o Pyromancer Ascension tiver 2 ou mais marcadores de busca nele, você copia a mágica e você pode escolher novos alvos pra cópia. A galera do Modern conhece muito bem essa carta, é uma rara muito boa, uma rara que eu fico muito feliz que tenha voltado. Ela joga muito nas estratégias diferenciadas aí de Storm no Modern, certo? Tanto no R-Storm, quanto em algumas listas de Gift Storm, que também estão rodando agora, que no GP Vancouver começaram a funcionar bastante, eu vi várias listas de Gift Storm utilizando o Pyromancer Ascension. Ela joga também nas listas de Think Ascension, que é um Storm com uma Wing Condition diferenciada, geralmente o Storm tem como Wing Condition o Grapeshot e o Empty the Warrens. O Think Ascension, que é um deck que eu posso fazer deck tech inclusive, vai usar como Wing Condition também o Think in the Ice, que é uma carta que saiu recentemente agora, Coisa no Gelo. Então basicamente o deck vai ter como drops 2 importantes, o Think in the Ice e o Pyromancer Ascension. Se você puder jogar um, joga um, se não, joga o outro. E aí, com base no resto da sua mão, você vai colocando, cojurando várias cantrips, como ser um Vision, Slide of Hand, Tothcower, e depois você vai usar Manomorfose, Rituais, 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 Past in Flames, e aí depois você ou já flipou o seu Think in the Ice e bate um monte, ou você vai colocando fichas de Goblins com o Empty the Warrens, ou causando aí, sei lá, 30 de dano no seu oponente com o seu Gripshot. É uma carta que eu fico muito feliz de ter voltado novamente. É uma carta muito boa para o Modern, como ela só tinha sido printada uma vez lá atrás em Zendikar, apesar de não ter um preço tão elevado. Na verdade, tinha um preço bastante considerável, ela estava custando R$27,00 e preço mínimo de Liga Magic. Agora, provavelmente, o preço vai baixar um pouco. E o problema, na verdade, de ela ter sido printada única e exclusivamente em Zendikar, não era nem o preço, né? O preço era uma das variáveis, mas o problema é muito que muitos jogadores, mesmo tendo a grana para comprar, não encontravam a carta para vender, e agora ela voltou como rara. Ainda bem que não teve um upgrade de raridade, ela continuou como rara. Então, na minha opinião, foi uma ótima decisão, foi acertar o encheio em ter trazido o Pyromancer Ascension de volta para a galera que sempre quis montar Storm. A galera já estava um pouquinho desanimada com o banimento do Gitexian Probe. Agora vai poder finalizar o Storm, talvez usando alguma outra variação de... Talvez não o Gitexian Probe, usando aquela mágica de Santana Verde, que paga dois de vida e coloca alguma coisa no topo e tal, para você conseguir usar uma Cantrip, voltar, enfim, ela custa zero. E isso é bastante legal, então eu fico feliz que o Pyromancer Ascension tenha voltado. Novamente, eu agradeço muito o pessoal da Wizards, obrigado mesmo por ter escolhido o canal para trazer esse spoiler exclusivo para a rapaziada. E se você aí, por acaso, gostou da ideia, comente aqui embaixo, parabenize o pessoal da Wizards, eu fico muito feliz que o canal tenha sido escolhido, cara. Pyromancer Ascension, velho, eu precisava falar isso para alguém, eu estou com esse negócio entalado aqui na boca, eu preciso falar, e agora eu falei para, sei lá, 3 mil pessoas, então eu estou feliz, estou feliz. Bom, rapaziada, para o vídeo de hoje eu acho que é isso. Não se esqueçam que ainda teremos vários outros vídeos de Modern Masters 2017, nós tivemos um na segunda-feira, eu estou gravando esse vídeo na terça para publicar na quarta, então eu acredito que ele vá. Na própria terça-feira nós tenhamos também um vídeo falando sobre os spoilers. Além desse vídeo de hoje, talvez a gente tenha outros vídeos ainda, dependendo das cartas que forem sendo lançadas, e a ideia é a gente publicar uns 6, 7 ou 8 vídeos diferentes falando sobre os spoilers de Modern Masters, ok? Então, eu gostaria de agradecer ao pessoal do Wizards, obrigado a vocês por terem assistido, eu vou ficando por aqui. Ah, se inscrevam no canal, cliquem no gostei, todas essas coisas aí. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e falou! Mano, eu vou combar muito agora, tá louco? Tchau!